A segurança registrou um momento em que dois homens saíram de uma galeria lá da cidade de Campina Grande após realizarem um assalto. Isso aí foi agora pouquinho agora, agora pouco mesmo. Eles invadiram uma loja de equipamentos eletrônicos agora há pouco. Lá na rua Irineu Joffre, tá? No centro de Campina Grande. Durante a ação, a dupla ainda chegou a atirar na vidraça da loja, mas felizmente ninguém ficou ferido. Essa ação delituosa aconteceu agora há pouco lá em Campina. A polícia tá fazendo rondas na região. Até o momento, ninguém foi preso ainda. Olha aí a ação aí, ó. Em uma galeria no centro de Campina Grande. Na Irineu Joffre, no centro de Campina. Eita que tá pegando fogo. E ó, nós só estamos no meio da semana. No meinho da semana.